O profeta Samuel encontra Saúl e lhe dá as instruções de Deus para atacar Amalek e destruir completamente as pessoas e seus pertences. Embora vitorioso, Saúl e seu exército poupam o rei Hagag e o melhor de seu rebanho. Informado por Deus, Samuel confronta Saúl, o qual reivindica haver cumprido as orientações de Deus e que o povo havia mantido vivos, ovelhas e gado, simplesmente para um sacrifício. Mas Samuel não aceitou nenhuma das racionalizações de Saúl e disse ao rei que seus dias de reinado estavam contados. E pronto terminariam. E profetizou que alguém ocuparia seu lugar. Longe de Deus, somos capazes dos piores comportamentos, assim como Saúl. Não seguir e muito menos aplicar sua palavra, verso 11. Achar que a desobediência pode ser camuflada com rituais religiosos, verso 22. Rejeitar a sua palavra, verso 23. Fazer exigências egoístas, até para pedir perdão, verso 30. E provocar profundo desgosto em Deus, verso 35. Ter o coração dividido e cumprir a metade dos requerimentos não pode ser chamado de obediência, especialmente quando se trata dos mandamentos de Deus. O que Deus espera de nós é um coração total entregue a Ele. Que Deus abençoe você e a sua família. 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 Que Deus abençoe você e a sua família.